E aí galera, bem-vindo, espero que vocês tenham mais um vídeo. E hoje eu já estou falando com vocês, mas eu vou falar com o dia de hoje, galera. Eu vou falar o que eu vou ter ido, porque eu vou estar voltando, beleza? E eu estou começando em outro canal também, a regressa. Minha psicológica vai começar, não sei. Se vai começar, eu vou estar colocando ele, falando dele em outro vídeo comigo, tá bom? E galera, eu sou vinda, mas eu vou falar com vocês, porque eu estou voltando. E hoje eu vou voltar, porque hoje é de anos 6. 6 de janeiro, 2016. E eu estou voltando, beleza? E depois de eu fazer especialista, eles chegam a fazer o que eu respeito. E muito grande, porque o galera, quando a gente está escrevendo, quando está lá fora, e eu vou voltar com o canal dele. Se eu estiver, eu vou colocar embaixo, me desculpa, porque eu estou aqui em casa. Eu estou aqui em casa, bem-vindo, estou aqui na minha mãe em cima. Engraçando assim, porque eu falei, tendo que eu gravo, tem alguém dormindo, né? Isso é engraçado aqui de casa. Então, o meu Instagram deve estar aparecendo aqui agora. Eu montei ele, também deve estar aqui, ó. O vídeo está na descrição. Não se inscreve se não está, mas também deve estar aparecendo. Deve estar aparecendo o meu vídeo. É uma hora, beleza? Eu vou aparecer aqui agora. Aparece o meu canal do vídeo. Então, eu mudei o Instagram. É o mesmo que o meu nome. Agora, é isso que ele me dá para mim. Beleza? Então, galera, o meu vídeo foi mais esse. Muito obrigada, valeu, falou e tchau!